Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí Mas peraí, mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Mas peraí, vou lhe explicar O nome dela é Dina, eu encontrei ela no Tinder E não é minha namorada, mas poderia ser Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí Mas peraí, mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Mas peraí, vou lhe explicar Mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta Mas poraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta E aí 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 E aí